E hoje uma visita super gostosa para falar de um assunto que a gente adora. Eu estou aqui no consultório da terapeuta Angela Cristina Filandra. Angela, que prazer vir aqui. A gente já se conhecia antes, mas hoje é o primeiro bate-papo gostoso da gente, né? Obrigada, prazer meu receber lá aqui. E estou à sua disposição. Faça a pergunta. Eu vou fazer como se eu estivesse fazendo uma consulta, viu? Porque eu tenho muita curiosidade. Hoje, acho que sempre, mas hoje mais do que nunca a gente percebe que o homem, o ser humano, o ser humaninho está muito doente, né? Ele tem desde depressão a doenças emocionais profundas. Toda a humanidade. A gente pensa que isso está acontecendo só no Brasil, mas não. Todo mundo anda muito doente. Por quê? Nós somos seres espirituais vestidos com o corpo. Então, a pessoa tem que saber que a alma, quando você cuida da sua alma, o seu corpo fica perfeito. E emoções se tornam doenças. E nós somos um campo infinitamente de grandes possibilidades. Então, toda a energia. Nós somos vibrações. O universo não é estático. Ele vibra. Então, este material é feito do mesmo corpo. Seu, meu. Do mesmo material. Então, nós temos que nos alinharmos ao universo e melhorar, de alguma forma, ou nosso gênio, ou nossos relacionamentos. Você tem que viver em paz consigo mesma. Não importa o que te aconteça ao redor. Tudo é veneno. O que é veneno? É aquilo que te faz mal? Veneno é aquilo que você toma? Não. Tem que ter o equilíbrio. Tudo que você sofre é veneno. Tudo que você persiste, resiste. Então, quando você cura as suas emoções, você passa a viver em sintonia com o universo. Bom, e hoje, não é segredo para ninguém. Todo mundo já crê nisso, né? De que as emoções, elas fazem a gente ficar doente ou não doente. Porque várias doenças, inclusive, cientificamente, já estão ali empareadas com as emoções. Tipo, artrite reumatoide, ela tem a ver com estresse, tem a ver com emoções. A úlcera, gastrite nervosa. Então, não é segredo para ninguém que isso é uma verdade mesmo, né? Você é aquilo que você sente, né? Exatamente. É o emocional. E todas as doenças, elas são doenças. Não tem uma pior que a outra. Então, se você não se alinha para sair daquele pensamento, você está persistindo na doença. Então, tem que tirar, tem que ver. É a mesma coisa, pessoas que não interessa quanto ganham, estão sempre devendo. Acontecem coisas que fogem, não é? Então, são pessoas que carregam uma culpa muito grande. Elas não se permitem enriquecer. Não se permitem. Então, em vez de pensar na abundância, pensa na falta. Acha que não merece, né? Exatamente. O não merecimento... É o culpado, né? É. Aí dizem assim, não é a faculdade nada, nada. A faculdade que te dá dinheiro, não. Você vê felicidade, você vê no gari, você vê uma lavadeira sendo feliz, agradecendo aquilo que tem. Bom, mas Angela, vamos falar então, agora sim, nós já falamos que estamos doentes. Aí você aqui, você faz terapia seguindo várias linhas. Como que você consegue ajudar as pessoas? Como que funciona o tratamento? Quais são as linhas? Olha, uma linha que eu gosto muito é a terapia da linha do tempo. É uma forma de você regredir, de uma regressão, que há um toque, há uma âncora, você volta para o passado, exatamente aonde você teve a emoção. Vamos falar sobre a síndrome do pânico. Até os sete anos, a criança sofreu um medo impactante. Eu já atendi pessoas que, quando criança, a mãe colocou no berço um palhaço enorme. Então, a criança, quando viu aquele palhaço enorme, criou medo. Eu vi, atendi clientes, que a avó, para a criança ficar quieta, fazia bonequinhos, bichinhos e bombril. Entendeu? Eu vi medos de crianças, a mãe dando banho na banheira, a criança se afogou. Então, tem vários medos. Mas o maior medo que eu atendi é o medo do futuro e o medo do incerto. Tudo o que você resiste persiste. Porque o que está na sua cabeça é o que você está chamando, né? Exatamente. É o que você presta atenção. Tudo o que você presta atenção aumenta. A gente vê, hoje em dia, muitas linhas terapêuticas que querem tratar o agora, né? Mas, a gente que já está com uma certa idade, né, Angela, a gente sabe, por experiência, que as coisas se repetem, inclusive, em gerações, né? O pai batia, a filha casa com o cara que bate, a neta. Alguém tem que quebrar essa corrente. Exatamente. Quando você faz a terapia da linha do tempo, existe uma pergunta. Essa emoção está antes, durante ou depois? Tem pessoas que dizem antes, vida genealógica. Então, ela vai e vai lembrar da geração, exatamente quem foi. É muito gratificante esse meu trabalho, porque você vê a melhora na hora. Porque alguém tem que quebrar aquela corrente que fica se repetindo. Exatamente. Como tem, tem pessoas que acreditam e dizem, vidas passadas, eu tive clientes que a melhora, se você acredita que esta caneca vai te fazer bem, ótimo. Toda crença, como tem crenças positivas e crenças limitadoras. Se você acredita que o gato preto te faz mal, ele vai te fazer mal. Vou te perguntar agora, dizem que é o mal do século, que é a depressão. Está todo mundo deprimido, tem criança com depressão. Sim. E isso a gente trata com terapia também. Também. A depressão, primeiro, a gratidão. Gratidão é muito importante. A pessoa deprimida, ela tem um sentimento muito grande de inferioridade. Ou então, ela fica deprimida para chamar a atenção de alguém. Então, tem pessoas que criam doenças por vitimismo. E não adianta, nós temos que ter resiliência, não é? Mas a maioria não é por isso, né? A maioria... É. Agora, como os drogados, os vícios, bebida, o álcool, enfim, todo vício, ele é, ele... a pessoa tem um grande sentimento de inferioridade. Não conheço um drogado, um adicto que não tenha um alto sentimento de inferioridade, baixa autoestima, né? Se você não tem amor por si, se você, se eu não... A Ângela não gostar do meu 70 anos, do meu corpo, ninguém, ninguém. Você tem que ter... colocar a tua alma. Agora, a maior faculdade, Malu, que eu tive na minha vida, foi a minha experiência. Pelo que eu passei, então... e tive que superar, porque eu sou filha de pais de idade, então, não tive irmãos e parentes, foram falecendo, tenho parentes na Itália. Então, o que acontece? Aqui, eu tenho amigos que são verdadeiros irmãos, mas você tem que ser autossuficiente, confiar no seu ser. Ângela, vamos falar um pouquinho do serviço que você presta aqui no consultório? Então, você atende desde depressão, problema emocional, a dor relacionada com a emoção? Sim. Agora, tem uma programação que está saindo no México, que eu quero fazer essa formação. É imanterapia pelo imo, você aplica na doença, passa a vibração. Estou louca para fazer essa formação. Bom, aqui você atende, aí você tem várias abordagens. Sim. Dependendo do caso. Primeiro, a avaliação, eu tenho que olhar, eu olhando, seus olhos, se os seus olhos estiverem em bolsa, você tem problema no rim, seus cabelos... Artrite, zumbido no ouvido, a pessoa quando tem zumbido, tem zumbido forte, para ela prestar mais atenção nela mesma, seguir as intuições. Olha, é um trabalho tão abrangente, eu faço com tanto amor, por quê? Eu vejo o milagre que a própria pessoa... se transforma, porque eu aplico a transformação à sua. É a pessoa que tem que... Exatamente. É, na realidade você faz há muitos anos, há mais de 50 anos, o que muita gente está fazendo cientificamente agora, em palestras, em cursos de crenças, e você é aquilo que você acredita, é isso, né? Exatamente. Muito empresário faz esse tipo de curso para mudar as crenças, crenças negativas que fala, né? Exato. É uma coisa que você já faz a vida inteira. Exatamente. Mas você tem que ir na causa raiz da crença, e você só muda com a repetição. Quer dizer, você reprograma. Exatamente. Uma reprogramação. A repetição, você tem que repetir, é a mesma coisa que você dirigir. Você hoje não pensa mais, põe a primeira, agora piso no acelerador, um carro automático, não é? Hoje você dirige e põe. Sem pensar. Então, através do inconsciente, é que você se cura de todas as emoções. Porque tem a doença do bolso, não é? É uma doença também, não é? Então, você aprende a atrair mais e mais bênçãos, não é? Hoje, do universo. Nós merecemos. Com certeza. Nós somos dignos. Todo mundo é merecedor, né? Exatamente. Bom, quiser saber mais sobre o teu trabalho, é só ir lá no teu site, né? O telefone. O site, qual que é? www.espaçocaminhovertical.com.br Então, a gente acessa lá, ou telefona, né? 17-322-6608 A gente foi um prazer estar aqui com você hoje, né? Muito obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada.